Graças a Deus Juntos, né? Vamos cantar? Uau Por sobre as nuvens existe um lindo céu Maravilhoso céu, morada dos anjos Por sobre as nuvens existe um trono Cuso rei está assentado à direita de Deus Pega as suas mãos Olá, vocês! Céu Lindo céu É o lugar onde eu quero viver Pra seguir Céu Lindo céu É o lugar Que o meu Deus preparou Pra mim Céu Lindo céu Onde com os anjos Eu cantarei Adorando ao Senhor Amor É o nosso lugar É o nosso lugar Vamos lá? No começo Bem bonito Céu Lindo céu Estar assentado à direita de Deus Por toda a sua força Céu Lindo céu É o meu Deus É o nosso lugar Céu Lindo céu E só vai ter Céu 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 Lindo Céu Céu Céu